Hoje é o dia dos namorados, muito bem. Os namoros de hoje vinculam-se a dois pecados graves, pressa e omissão. Pressa de parte dos namorados, estágios são vencidos. De um primeiro encontro, resulta imediatamente uma intimidade absolutamente inaceitável e consequências desastrosas. Desapareceu aquela coisa vagarosa, que significava um período de conhecimentos recíprocos, de modo que ele e ela, o menino, a menina, a moça, o rapaz, fossem descobrindo compatibilidades e incompatibilidades. Quando as incompatibilidades são de tal sorte que inviabilizam a projeção futura de um bom relacionamento, ali deve terminar o namoro. Nada disso. Nada disso. Hoje se sai já para adiantados estágios de intimidade com a omissão da família. pressa de parte dos namorados e omissão das famílias. O senhor, a senhora que está me vendo agora, que estão me vendo agora, a senhora conhece o namorado da filha, mas conhece bem, conhece a família dele, conhece os valores dele. Claro que não conhece. Evidente que não conhece. E nem tampouco a namorada do filho. Ninguém se conhece. Ele sai batendo a porta para viver suas vidas com a independência da modernidade. Não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Voltam para casa. E aí? Pai e mãe protegem. Mas o sofrimento pode ser evitado. Desde que a educação seja dada no berço, não adianta tentar educar adolescente, 12, 13 anos, tempo perdido. Tempo perdido são irrecuperáveis. Dizer isso pode parecer uma blasfêmia para alguém que estudou psicologia na Pontifícia Universidade Católica, mas é pela observação. Se não forem educados no berço, não haverão de ser educados mais tarde. As famílias se omitem na educação, na passagem dos princípios morais, no monitoramento do com quem andas, onde vais, por que razão, isto e mais aquilo. Se omitem, cedem rédeas à liberdade, dá nisso que anda por aí. Você liga o rádio. Eu ouvi no Rio de Janeiro, mas pode ser aqui. Passe a noite inesquecível com o seu amor. Dia dos namorados no motel, tal. Dia dos namorados no motel? É. Claro que é. E esse motel pode ser o banco de um automóvel? Agora é assim. Desapareceu o encantamento, a descoberta, aquilo que pode levar à inviabilização de um namor. Que inviabilização de namor? Os caras vão se encontrar na intimidade absurda em função da omissão e da falta de educação caseira, valores de pai e mãe. Estou perdendo meu tempo aqui. Pô, é, mas eu estou perdendo meu tempo aqui. Dia dos namorados, sejam felizes.